A gente quer se divertir E indo pra balada a noite inteira pra te comendo água de montão Peguei no safaneiro pra tocar o pozão A gente nunca tá de boa Mas sabe que na balada tem muita mulher atua Querendo alguém pra ficar Então se bola doido, vamo lá capturar Todo mundo sabe que é bom, bom, bom Dança forro a noite toda ouvindo esse som Todo mundo sabe que é bom demais Colado na gatinha a gente se satisfaz Depois da cachaçada, a noitada de forro Vou passar lá no poço para comprar uns goró O dia vai raiando e vai logo amanhecer Vou terminar a festa com a gatinha no apê A gente quer se divertir E indo na balada a noite inteira pra te comendo água de montão Pedindo tecladista pra tocar o pozão A gente nunca tá de boa Mas sabe que na balada tem muita mulher atua Querendo alguém pra ficar Então se bola doido, vamo lá capturar Todo mundo sabe que é bom, bom, bom Dança forro a noite toda ouvindo esse som Todo mundo sabe que é bom demais Colado na gatinha a gente se satisfaz Depois da cachaçada, uma noitada de forro Vou passar lá no poço para comprar uns goró O dia vai raiando e vai logo amanhecer Vou terminar a festa com a gatinha no apê A gente quer se divertir E indo na balada a noite inteira pra te comendo água de montão Pedindo tecladista pra tocar o pozão A gente nunca tá de boa Mas sabe que na balada tem muita mulher atua Querendo alguém pra ficar Então se bola doido, vamo lá capturar Todo mundo sabe que é bom, bom, bom Dança forro a noite toda ouvindo esse som Todo mundo sabe que é bom demais Colado na gatinha a gente se satisfaz Depois da cachaçada, uma noitada de forro Vou passar lá no poço para comprar uns goró O dia vai raiando e vai logo amanhecer Vou terminar a festa com a gatinha no apê Respeito rico Aumenta o som de escamara aí vai Aumenta o som de escamara, uma noitada de forro Aumenta o som de escamara, uma noitada de forro Aumenta o som de escamara, uma noitada de forro Aumenta o som de escamara, uma noitada de forro Aumenta o som de escamara, uma noitada de forro Aumenta o som de escamara, uma noitada de forro Aumenta o som de escamara, uma noitada de forro